E o Gélido da Norte traz contigo a morte Mas tu não sabias e não forrá-la de um guia Seita de assassinos, autoconhecido Está cá, protegido, é o fim dos morcos, soubido Morcos Muitas morcos E o Gélido da Norte traz contigo a morte E a vida da malvada Neste levantador sombrio, o teu olhar só confio É batido a taça e frio, mais um porco se estique No gancho enforrujado, o teu cadáver pendurado Agora despertado pelo baixado a piada E a vida da malvada 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 Eu morro da minha casa Eu morro da minha casa